Ai ué saudades Ai ué saudades Ai ué saudades São saudades E no ano Ai ué saudades Ai ué saudades Ai ué saudades São saudades E no ano Amanhã vou cantar para todo mundo ouvir Tenho ainda a esperança Vou sonhar, vou sorrir, vou dançar E trazer muitas lembranças Amanhã vou falar para toda a gente lembrar Tenho muitas saudades E para não mais chorar Quero voltar para não amar Ai ué saudades Ai ué saudades Ai ué saudades São saudades Que não é nada Deixei minha gente Também minha terra Doce as saudades E as recordações E para não mais chorar Contigo vou dançar Comigo vem sonhar Ai como é bom Ai ué saudades Ai ué Ai ué saudades Ai ué saudades São, são saudades De ruenas Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ue, saudade, ai, ue, ai, ue, saudade, ai, ue, saudade, so, saudade, do meu amor. Ai, ue, saudade, ai, ue, ai, ue, saudade, ai, ue, saudade, so, saudade, do meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.